O governo britânico pode acabar com o polêmico sistema de semáforos para viagens internacionais nas próximas semanas. Se você não sabe bem o que é isso, eu te explico aqui. O Reino Unido tem usado uma lista própria de classificação de países conforme o número de contágios pela Covid-19. O Brasil nunca saiu da lista vermelha do Reino Unido, fazendo assim com que turistas, mesmo os vacinados, não possam ter passado pelo Brasil nos últimos 10 dias antes de dar entrada no país. Apenas residentes britânicos podem sair do Brasil e dar entrada por lá. Ainda assim, os poucos países que estão na lista verde para o Reino Unido precisam cumprir uma série de testes para conseguir passear por lá. O Reino Unido não é o único país que classifica destinos de viagem com base em seu nível de risco Covid-19, mas seu governo tem sido duramente criticado por empregar o que foi percebido como uma abordagem excessivamente cautelosa para reabrir as fronteiras. O canal britânico BBC divulgou que há planos do Reino Unido de reformular o seu sistema de viagens, o que poderia facilitar a entrada de turistas. O sistema de semáforos para viagens do Reino Unido entrou em vigor em 7 de maio desse ano e foi projetado para manter os viajantes britânicos cientes das restrições que entrariam ao retornar no Reino Unido após uma viagem para o exterior. No entanto, embora muitos pensassem que isso levaria a uma enxurrada de novos destinos verdes para os quais os viajantes britânicos poderiam voar sem sofrer repercussões na volta para sua casa, a realidade foi bem diferente. Poucos países foram adicionados nas primeiras rodadas de atualizações, com muitos permanecendo nas categorias âmbar e vermelho, o que significa que os viajantes tiveram que isolar e se colocar em quarentena após pousarem de volta ao Reino Unido. Ao longo dos últimos meses, o governo ajustou o sistema de semáforos várias vezes depois de enfrentar a pressão de seus cidadãos e de grupos de viagens. Uma dessas mudanças importantes foi permitir que os britânicos, totalmente vacinados, voltassem para a casa de destinos âmbar sem precisar ficar em quarentena. Outra mudança foi a redução dos preços dos exames obrigatórios, devido à reclamação que tornavam a viagem muito cara. Bom, de acordo com a BBC, o atual sistema de semáforos deverá ser revisado e será substituído por um novo sistema que facilitará a passagem de viajantes totalmente vacinados para outros países com altos níveis de vacinação. Do sistema original, apenas a lista vermelha deve permanecer. Aqui contém os países com os níveis mais altos de Covid-19. O governo britânico conversou com pessoas importantes da indústria de viagens e pediu que enviassem propostas para viagens internacionais. Os profissionais do setor estão ansiosos para encontrar soluções o quanto antes. Acredita-se que o teste e a quarentena do Covid-19 possam ser alterados como parte do novo sistema. Em resposta à BBC, o governo britânico apenas disse que, abre aspas, Bom, atualmente existem alguns países na lista verde do Reino Unido, incluindo a Suíça, Alemanha, Islândia e as ilhas portuguesas Madeira e Açores. Assim, quem chega no país através desses lugares, tendo passado pelo menos 11 dias por lá, pode entrar no Reino Unido sem realizar uma quarentena. Eu vou deixar a lista verde atual completa aqui embaixo para você no vídeo. Você já sabe que é possível cotar as suas passagens aéreas comigo? E que com a nossa equipe você terá todo o suporte que site nenhum de vendas de passagem vai te dar? É por isso que nós temos 100% dos viajantes que compraram as passagens aéreas conosco e que já estão no seu destino final. Então, se você já tem os seus documentos para viajar, clica nesse link do WhatsApp que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. E vem falar comigo! Esse é um canal exclusivo para cotação de passagens aéreas. Mas se você ainda tem muita dúvida, ainda não sabe qual o lugar que você pode entrar, quais os documentos que precisa na hora de apresentar na imigração. Então, que tal virar membro do canal e por um preço muito baixo você me mandar as suas dúvidas por e-mail e conversar comigo sobre tudo que você precisa saber? Ah, já sabe que o seguro viagem é obrigatório em vários destinos do mundo, né? Então, corre aqui no link que eu estou deixando também na descrição do vídeo e pegue o seu cupom de desconto que eu sempre deixo lá para você. Você já maratonou os vídeos que tem de dicas de viagem aqui no canal? Olha, tem de tudo para você conferir a sua viagem ser um sucesso. Eu vou te atualizando sobre tudo a respeito do mundo do turismo no Brasil e no mundo inteiro. Então, se você chegou até aqui, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo. Nós chegamos aos 30 mil inscritos no canal. Então, bora fazer essa comunidade de viajantes bem informados crescer. Muito obrigada por todo o apoio sempre. Aqui do lado você tem duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!